Olá, olá, olá! Eu sou o Marco Madriz e você está no canal de Reviews de Legends, que em português significa revisão. Só que eu acho que escrever revisão de Legends e falar revisão de Legends é meio esquisito. Então eu acabei pagando pau pros gringos e mantendo o termo que eles usam, que é review. E hoje nós vamos começar com esse cara, o Rekgar. Ele é um Junkion. É, ele é um cara do bigode estiloso, olha lá. Bigode igual, poucos têm coragem de ter. Bacaníssimo, vamos ao manual desse rapaz. Tá aqui. Em simples seis passos você faz a transformação e destransforma também. E este modelo aqui, apesar de não termos no manual, ele também pode virar um peitoral pra um Combine Wars. Ou melhor, um peitoral pra um Combiner. Tá? Só que nesse modelo aqui ele não veio com essas especificações no manual, mas não o problema. Tá aqui o cara. Olha que laranja fantástico. Obviamente, né? Remetendo às cores dele, né? Originalmente apareceu no filme de 84. Transformes o filme. É um cara bacanésimo, engraçadíssimo, divertidíssimo e pau pra toda obra. O cara conserta até o inconsertável. Quem dirá, Ultramagnus. Ele tem aí seus nove centímetros e meio de comprimento no modo Motoc de Cybertron. E a altura aí, ó, só pra tirar a dúvida, ele vai ter três e meio. Vou deixar ele aqui. Tá? Vamos ver os detalhes antes primeiro, né? Porque ele merece. Ele tem essa pinturinha vermelha aqui que dá um talento legal. Ele tem uma composição de cores muito bacana. E aí, ó, ele tem esses decalques aqui que é pintura, cara. Super bem feito. E aí ele tem umas peças aqui em vermelho. Aqui também é vermelho. A parte inferior dele. A parte traseira com as turbinas. Ele é bem legal. É uma motocicletroniana que lembra um pouco, assim, você cortar a parte assim, assim, vamos dizer, ó. Se eu usar só 10% da moto, vai parecer a do Akira. Vai parecer a do Akira. E vamos colocar aqui os nossos arroz de festa. Outback e Warpath. Se vocês estiverem cansados de ver esses dois, me avisem que eu troco, tá? Mas é que como a gente sempre usa eles, acho que fica mais fácil de usar de comparação. Um comparativo fica mais honesto. Então tá aí, ó. Essa é a medida do cara. Vamos tirar ele e vamos transformar. Antes de mais nada, a gente vai fazer o quê? Vamos puxar aqui, ó. Os braços. Puxou. Aí vamos jogar essa parte aqui pra frente. Ó, aqui pra cá. Aí a gente encaixa o ombro aqui. Desce os braços. Puxa aqui pra trás, ó. Encaixou aqui. Também tá pronto. Os braços. E a perna a gente vai soltar. E vai descer aqui os pés, ó. E aí temos pronto o nosso Wreck-Gar. Olha aí, ó. Vamos puxar aqui, ó. Vamos dar um close no bigode. Olha aí, ó. Ó o bigodão. Aqui é um bigodão, cavanhaque. Aqui é tudo completo. E aí ele tem aí, ó. Símbolo Autobote ali dentro. As duas pontinhas aqui pintadas. A cabeça dele gira, tá? Por incrível que pareça. É meio difícil de girar, mas gira. Pros lados. O ombro é bom. Você ainda tem esse ângulo óbvio. Não fica legal de movimentar, mas tem. Aí você consegue girar bem. Deixa eu fechar aqui pra ficar melhor. Aí você consegue girar bem aqui, ó. E aqui o cotovelo também. Uma boa articulação. Vamos levantar aqui. O espacato é 100% também. Dá pra fazer pose ninja. E aí ele vai ter um bom ângulo de recuo. Ele gira as pernas. E aí joelho também. E o pé, que é um... Diferente. Só vai poder movimentar pra frente. Mas mesmo assim ainda dá pra fazer bons movimentos. Eu senti falta de um acessório nele. Acho que a Hasbro deveria colocar acessórios com os Legends. São raros os que vêm com acessórios. Isso aí me deixa triste. Eu gosto de uma arminha. Podia ser uma arminha bem pequenininha. Pistolinha que fosse. Já tava bom. Ele vai ter aí, ó. Nove centímetros e meio. Quase dez de altura, tá? E aí hoje, além dos nossos arroz de festa, Kickback, e da nossa amiga Slash, eu trouxe também alguém que a gente já fez review. Que é o Groove. E aí eu vou deixar pra vocês, quem quiser ver o review dele. Ó, puxar pra cá. Quem quiser ver o review do Groove, eu vou colocar aqui em cima. É só clicar aí e vai tá visto. Beleza? E aí olha só que bacana. Olha a diferença que os dois são. A única coisa que muda além da pintura, obviamente, são as cabeças, né? Mas olha só. São figuras bem diferentes. Bem legal. Eu gostei muito deles. Gosto. Gosto mesmo deles. Acho muito legais. Ah, os braços ali não são o bicho e tal, meio duro, mas é Legends, né? Então, tá valendo. Tá valendo. E pra vocês terem uma ideia, esse laranjão aqui, ele tem mais partes pintadas. Ó, o guidãozinho ali. O guidão dele é pintado de preto, enquanto que a peça é vermelha, ó. E o outro é toda a peça vermelha. E aí a parte aqui, ó, de trás pintada de prateado, nesse aqui é liso. Então, é engraçado. Queria entender como é que funciona esse processo deles de usar tinta aqui, tinta com lá e etc e tal. Porque esse aqui tem muito mais tinta. Mas vamos lá. Então é isso, galera. Mais um review hoje do Rekka, da série Combine Wars, tá? A primeira série da trilogia Prime. Com esse bonitão aqui, fabricado pela Hasbro, mas pelo visto, também distribuído pela Tome Takara. Beleza, galera? Agradeço aí a presença de vocês mais uma vez. E nos vemos no próximo review com mais Legends, mais Legends, mais Legends. Vamos transformar essa escala numa escala gigante. Aquele abraço. Falou, valeu!